CAPÍTULO XXIX Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor Deus. —Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras cerdónicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedra preciosa, e pedras marmórias em abundância. —E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo o quanto tenho preparado para a casa do santuário. —Tres mil talentos de ouro, do ouro de Ofir, e sete mil talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. —Quem, pois, está disposto a encher a sua mão, para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? —Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares, e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. —E deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, e dez mil dracmas, e dez mil talentos de prata, e dezoito mil talentos de cobre, e cem mil talentos de ferro. —E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jael, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque, com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse, —Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade! Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo o quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como assombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas, eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaac e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o Rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros, com as suas livações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes, e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo o Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel quarenta anos. Em Hebron reinou sete anos, e em Jerusalém reinou trinta e três. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crónicas de Samuel, o vidente, e nas crónicas do profeta Natã, e nas crónicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino, e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Fim do primeiro livro de crónicas